Música Papia tocante é da lastra fase na vida de um familiar querido, nota normal. Cada família que ganha seu mês tem a situação aqui, qual nota de comparar com qualquer outra situação, está passando um processo extraordinário. Cada família que ganha seu mês tem a confrontar com algum reto. O programa aqui mostra a realidade de situações com os turcos que ganha nos confrontar com ele. Nós esperamos que nós nos ponemos para um tempo e pensamos sobre a situação com a boa família que ganha. E que nós nos acompanhamos e conversamos com o outro.